Alcançar os seus sonhos pode ser uma tarefa bem difícil, mas a diferença entre o sucesso e o fracasso é escolher não desistir. Vamos ver o que essas histórias podem nos ensinar sobre o caminho para o sucesso. Número 10 – Um Poço de Força de Vontade Em 2016, uma pequena aldeia na Índia foi atingida por uma forte seca. Os poços locais haviam secado e as coisas estavam ficando terríveis. Depois que a esposa de Bapural Tanjine, um trabalhador pobre da aldeia, teve a água negada pelo dono do único poço próximo que ainda tinha alguma reserva, ele jurou que sua família nunca mais teria que pedir água a ninguém. Ele iria cavar o seu próprio poço, então com algumas ferramentas que havia conseguido e uma enorme força de vontade, ele escolheu um local e começou a cavar. Tanjine não tinha treinamento em escavação de poços, e isso fez com que ele virasse piada entre as pessoas do vilarejo, mas ele não pensava em desistir. Acreditava em si mesmo e se levantava cedo todos os dias, cavando por quatro horas antes de sair para o trabalho, e depois cavando pesado por mais duas horas ao voltar para casa. Por 40 dias consecutivos, ele cavou mais e mais fundo na terra, sozinho, até que finalmente chegou na água. Agora ele fornece água para seus vizinhos no vilarejo, incluindo quem ficava debochando dele. Ainda bem que ele não é um cara vingativo, né? Hum, seria bom se alguém cavasse um poço aqui, não é? Cavei, e agora a água é só minha. Não era você que não botava fé no meu trabalho? Número 9. Ali Mama. Jack Ma é um pouco mais conhecido do que Bapurautajne. Desde a sua fundação do gigante comércio eletrônico Ali Baba em 1999, Ma se tornou um nome gigante na indústria da tecnologia e do comércio eletrônico. Com um patrimônio líquido estimado em 36,2 bilhões de dólares, Ma criou um império de proporções épicas, devido a sua visão empreendedora e compreensão do potencial de negócios na internet. Mas a vida nem sempre foi tão generosa com Jack Ma. Depois de se formar na universidade em 1988, ele enfrentou muitas dificuldades para conseguir um emprego que pagava um salário mínimo. Se candidatou a 30 empregos em Hangzhou, na cidade em que nasceu, e foi rejeitado por todos. Ele candidatou-se ao KFC recém-inaugurado na cidade. Com 24 inscritos, 23 foram contratados e ele não foi um deles. Ele tentou a carreira na política, 5 candidatos, 4 foram contratados e ele não. Mas o cara disse que ao longo prazo, essas falhas só acabaram estimulando ele ainda mais, à medida que foi se tornando mais resistente e determinado. E bom, podemos dizer que valeu a pena. Acostumar-se ao fracasso não é fácil, mas toda pessoa de sucesso deve aprender como falhar antes de aprender a triunfar. Número 8 – Jim Carrey Observando seu famoso rosto se contorcer em um de seus muitos personagens, não dá nem pra imaginar que Jim Carrey viveu um passado conturbado por trás de seus olhos cheios de confiança. Nos últimos anos, Jim tem sido mais aberto sobre os problemas de sua vida, e mudou visivelmente sua abordagem de atuação depois disso. Em seu auge, no entanto, ele nunca saiu de sua personalidade pública super alto astral, e seria fácil presumir que ele levava uma vida feliz e despreocupada. A verdade vai fazer você repensar a imagem que tem de Jim Carrey. A infância dele foi muito difícil. Depois que seu pai perdeu o emprego, a família passou por um grande aperto, e ele teve que trabalhar em uma fábrica para sobreviver com apenas 10 anos de idade. Parte da razão pela qual Jim foi capaz de apresentar uma versão positiva de si mesmo, foi que ele vinha criando essa persona desde quando tinha uns 15 anos. Ele deixou a escola para se dedicar à comédia aos 16, e enfrentou muitos questionamentos e falta de dinheiro na sua trilha para a fama. De acordo com o ator, depois de se mudar para Los Angeles para seguir uma carreira de comediante mais a sério, ele ficava visitando bairros ricos e visualizando que aquele seria seu futuro, entre os ricos e famosos. Durante anos ele lutou para tentar chegar nisso, mas falhou inúmeras vezes na jornada. Embora isso possa soar como uma dica de um guru de autoajuda, daqueles mais charlatões de todos, Jim Carrey assinou um cheque de 10 milhões de dólares, datado 4 anos antes para o Dia de Ação de Graças de 1995. Pouco antes dessa data, a profecia de Jim se tornou realidade. Quando ele soube que iria ganhar aquela quantia no clássico Debbie Lloyd, ele enterrou o cheque no caixão de seu pai. Isso mostra como ele sempre teve uma paixão enorme pelo trabalho de artista, e sempre manteve disciplina e determinação em alcançar o que queria. Agora, deixa eu fechar os olhos e ficar visualizando meu cheque de um bilhão, enquanto tomo uma cervejinha. Ué, não é assim que funciona? Número 7. Chris Hillscott. Às vezes as pessoas desistem. Acontece. Mas a história de Chris Hillscott é o suficiente para afastar qualquer pessoa da ideia de desistir de uma boa oportunidade. Chris foi um dos cofundadores de uma empresa chamada SwiftKey, uma pioneira em textos preditivos e algoritmos de autocorreção que nos irritam todos os dias ao digitar um zap. Aquelas malditas correções. Enfim, Chris tomou a difícil decisão de que as longas e desgastantes horas necessárias para desenvolver uma pequena empresa não valiam o estresse. Ele deixou o SwiftKey na esperança de algo melhor. Infelizmente para Chris, a SwiftKey foi comprada pela Microsoft em 2016 por 250 milhões de dólares, com cada cofundador recebendo cerca de 50 milhões cada. E Chris recebeu nada. Às vezes vale a pena resistir, mesmo que as coisas estejam difíceis. Número 6. Stephen King. Outro exemplo famoso de uma luta árdua no caminho para a grandeza foi a lenta ascensão de Stephen King à sua fama. Embora a vida de famoso não tenha sido nada fácil, marcada pela dependência de drogas e álcool, algumas das maiores dificuldades na vida de King vieram no caminho para chegar lá. A infância do escritor foi bem difícil. Quando ele era um bebê, seu pai abandonou a família, deixando sua mãe para criar os filhos sozinha. E quando criança, ele viu um de seus amigos ser morto por um trem. Durante anos em sua vida adulta, King trabalhou incansavelmente para ganhar a vida como escritor, enquanto ele e sua esposa viviam em um trailer, trabalhando em vários empregos para sobreviver. Em algum momento, ele vendeu seu primeiro romance, Carrie, em 1973, que seria adaptado para um filme de enorme sucesso dois anos depois. A perseverança de King permitiu, afinal, que ele fosse bem-sucedido, apesar de uma vida difícil e sofrida. Me perdoe, Stephen, mas eu preferia que você tivesse se mantido no anonimato. Suas histórias me arrepiam de medo só de pensar nelas. Número 5. Ronald Wayne Possivelmente o pior exemplo de desistir cedo demais é a história de Ronald Wayne. Ela vai deixar você realmente impressionado. Olha só, em 1976, Wayne ajudou a fundar uma empresa de hardware de computador na Califórnia. Embora inicialmente otimista com o empreendimento, ele rapidamente se preocupou com as perdas financeiras potenciais que previa e que a empresa enfrentaria. Em apenas 12 dias, vendeu sua participação de 10% por 800 dólares e deixou a empresa. Sem problemas, né? Embora Wayne afirma que não se arrepende dessa decisão e que foi a melhor escolha na época, quando você souber o nome da empresa vai discordar dele. Estamos falando da Apple. Ou seja, essa participação de 10% hoje valeria alguns bilhões. Simplesmente quase 100 bilhões de dólares. Fazendo com que ele fosse hoje uma das pessoas mais ricas do mundo. Em uma entrevista, Wayne disse que não se arrepende, mas não tenho como acreditar nesse cara. Ninguém mandou desistir tão cedo. Número 4. J.K. Rowling Para alguém responsável pela série de livros mais vendidos de todos os tempos, que desde então se tornou uma máquina de fazer dinheiro gigantesca, com adaptações para videogames, parques temáticos e, é claro, várias franquias de filmes, não iríamos imaginar que J.K. Rowling se referisse a si mesma no passado como uma falha. Mas o caminho para a riqueza e reconhecimento foi incrivelmente difícil para Rowling. Após a morte de sua mãe, enquanto escrevia o primeiro livro do Harry Potter, Rowling caiu em uma depressão profunda. Com ela batalhando muito ao longo dos anos contra isso. As coisas pioraram ainda mais depois de um divórcio, com Rowling cuidando sozinha da filha. Durante os tempos difíceis, incapaz de encontrar trabalho e sobrevivendo do seguro desemprego, Rowling tinha sua paz na escrita. Ela trabalhava duro e se forçava a escrever o melhor que podia. Chegando a escrever à mão cada linha de seu romance de estreia de 90 mil palavras, a Pedra Filosofal, já que ela não tinha dinheiro para comprar um computador. Depois de inúmeras rejeições, seu manuscrito acabou na mesa do editor da Bloomsbury Publishing, com a filha de 8 anos do editor convencendo ele a publicar o livro. Contra todas as chances, J.K. Rowling continua sendo um dos maiores exemplos de sucesso diante da adversidade, e de quem não desiste nunca. Número 3 – Walt Disney Uma figura polêmica por si só, Walt Disney é outro grande exemplo de uma pessoa que enfrenta dificuldades, mas que se manteve perseverante, e nesse caso construindo um império. Quando Walt decidiu que seria um artista aos 17 anos, foi recebido com muita resistência por parte de sua família, que queria que ele conduzisse os negócios do pai. Mas uma vida fazendo geleia não era o que Walt tinha em mente. Quando adulto, ele trabalhou em uma empresa de publicidade em um jornal, e ele foi demitido do jornal, com o seu chefe dizendo que ele não tinha imaginação e não tinha boas ideias. Para não desanimar, Disney abriu seu próprio negócio de animação, os estúdios Laugh O'Graham, que rapidamente foi à falência. Com todas as probabilidades contra ele, e enfrentando grandes problemas, ele levou seus personagens icônicos para Hollywood, e eventualmente a Disney cresceu e se tornou a gigante imortal e onipresente que conhecemos hoje. Walt não fez as pessoas comerem geleia, mas o cara que demitiu ele engoliu um belo de um sapo. Número 2 – Oprah Winfrey Uma das grandes histórias de perseverança mais tristes e comoventes do showbiz moderno é da Oprah. Ao longo de sua infância, Oprah sofreu terríveis abusos nas mãos de seus familiares. Para piorar a situação, ela deu à luz aos 14 anos, e tragicamente a criança faleceu com poucos anos. Apesar desses eventos de partir o coração, Oprah estava determinada a ter sucesso, e ela conseguiu. Se formou no ensino médio com louvor, recebeu uma bolsa integral da faculdade, e logo se tornou a primeira âncora negra do noticiário antes dos 20 anos de idade. Enfrentou mais dificuldades ao longo do caminho, como discriminação de gênero, e até mesmo assédio sexual no veículo que trabalhava. Mas ela foi crescendo, e sendo cada vez mais um ídolo no mundo inteiro. Seu patrimônio líquido de 2,6 bilhões dispensa comentários. Com a grandeza que Oprah tem hoje, poucas pessoas param para avaliar as dificuldades que ela superou. Isso mostra que não importa o quão mal na vida você esteja, sempre é possível renascer das cinzas, mais forte do que antes. Número 1 – Uma história de ouro Saindo dos ricos e famosos, vamos voltar à escala menor para falarmos de uma história de ouro. Em junho de 1858, um grupo de mineiros em Victoria, Austrália, decidiu fazer um merecido descanso, todos exceto um. Ele continuou trabalhando, movido por um desejo pelas riquezas enterradas nas rochas. Quando seus colegas voltaram, eles o encontraram inconsciente no chão. Depois de procurar o motivo, eles entenderam. Estava ali uma pipita de ouro com 45 centímetros de comprimento. E acredite ou não, todos desmaiaram também. E essa não é a única história desse tipo. No clássico livro de autoajuda de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça, Ele reconta a história de um homem preso na corrida do ouro na fronteira americana do século XIX. Na esperança de enriquecer, um garimpeiro injetou suas economias em equipamentos de mineração e começou a fazer fortuna. Ele rapidamente encontrou ouro e obteve um lucro razoável. Mas ele não tinha nenhum conhecimento de mineração, e logo sua fortuna acabou. O ouro da mina havia se exaurido. Ele vendeu seu maquinário para um comerciante de sucata e voltou para casa, quebrado e desapontado. O vendedor de sucata, ao que parece, era um sujeito muito inteligente. Ele pediu ao engenheiro que investigasse a mina agora vazia, e o que ele encontrou foi inacreditável. O engenheiro explicou que devido à falta de conhecimento e experiência do proprietário anterior, ele não tinha percebido que não apenas havia muito mais ouro por perto, mas estava a apenas um metro de onde o último cara havia parado de cavar. Nem preciso dizer que o vendedor de sucata nunca mais teve que negociar com seu comprador. Essas histórias de ouro servem como lições atemporais, de que a saída é mais fácil, desistir cedo demais, com medo de investir esforço, tempo ou até dinheiro, pode ser uma péssima ideia. É, nem sempre é fácil, mas persistir em algo difícil e não desistir sempre leva a bons resultados, mesmo que isso signifique mudar sua perspectiva sobre qual é o seu parâmetro de sucesso. Agora é sua vez. Quero ouvir as vezes que você não desistiu, ou que acabou deixando escapar a sua própria pepita de ouro por um metro. Conta pra gente nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima!